No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a resenha de dois sabonetes faciais da marca Dermachem Eu acho que é assim que se pronuncia, Dermachem ou Dermachem Sabonetes faciais que tem promessas bem interessantes, são encontrados em lojas de baratinhos E obviamente são mais em conta se comparado a produtos de outras marcas na sua categoria E antes de testar, eu já via fotinhos desses produtos pelas redes sociais Confesso que me chamava muita atenção, porque eu acho a apresentação bem bonita É daqueles produtinhos fotogênicos, vou mostrar aqui mais de perto pra vocês, ó É um rosa com a azul, vem na embalagem de bisnaguinha, cada um tem uma promessa Contém 100ml de sabonete facial em cada embalagem E daí que são duas versões de sabonete Olhando assim dá pra confundir um pouquinho, né? Mas, prestando bem atenção, dá pra diferenciar a função de um pra outro pela letra O sabonete Dermachem tem a letra azul Já o sabonete pré-make tem a letra rosa e o topo azul Esses aqui eu recebi da loja parceira Letícia Makeup Uma loja de cosméticos que fica na Taquara, no Rio de Janeiro Quando ela comentou que chegou eu fiquei bem animada Porque eu só vi esses produtinhos pelas lojinhas da 25 de Março Lojinhas de São Paulo Quando eu compartilhei, muitas meninas comentaram o que viram na última feira que teve em São Paulo A Beauty Fair Antes da Beauty Fair eu já via meninos compartilhando nas redes sociais Pesquisei um pouco mais sobre a empresa e quase não encontrei muita coisa Pelo que eu vi é uma empresa nova Aqui atrás tem a informação do laboratório É de São Paulo, é um produto nacional Diz que não é testado em animais O laboratório, pelo que eu vi, tem anos de mercado Porém, em outra modalidade, na área de cosméticos é recente também Pelo que vocês já viram aí na etiquetinha Na Letícia tá custando 20 reais cada um O preço é bem relativo, gente, vai variar de loja pra loja Algumas meninas acharam barato esse preço Outras já acharam caro O mais em conta que eu vi que comentaram comigo que pagaram foi 13 reais na 25 de Março Quando eu vi o valor e o produto em si, proposta, o que diz que faz e acontece Eu não me choquei com o preço Principalmente quanto ao sabonete demaquilante E aí eu já comento pra vocês sobre cada um Vou começar pelo Makeup Que é o sabonete facial pré-make Segundo a marca, diz que é o sabonete primer Dermatologicamente testado Diz que é refrescante, tonificante e contém ácido hialurônico Deixando a pele mais macia, aveludada e suavizando as linhas de expressão e os poros abertos Preparando a pele para receber maquiagem, removendo o excesso de oleosidade e uniformizando a pele Ácido hialurônico tá bombando em vários produtos, tudo agora tem ácido hialurônico Naturalmente com o passar da idade a gente vai perdendo a hidratação da pele A pele vai ficando ressecada, vai ficando com linhas, vai ficando mais envelhecida O organismo acaba diminuindo a produção, seja do ácido hialurônico como outros outros ativos que nosso próprio organismo produz Então tudo hoje tem ácido hialurônico pra ajudar a nossa pele a ficar rejuvenescida Eu olhei os componentes aqui, não entro muito a fundo nesse quesito Porque eu não sou especialista, eu não sou entendida, não sou estudada no assunto Mas eu procurei dar uma olhada assim, um pouco mais a fundo sobre o que teria, o que chamaria mais a minha atenção Diz que tem um sal hialurônico, diz que é ácido hialurônico, normal, é um ativo que atua da mesma forma Então tem nessa composição Outra coisa que eu olhei que tem aqui é o Panthenol, é um componente hidratante E ele tem uma fragrância muito familiar, mas que eu não consigo lembrar, meio frutal, assim, meio adocicada, bem leve Ele tem uma textura em gelzinho leve, de sabonete, normal, ó, como escorre, fácil Uma pequena quantidade rende horrores, dá pra limpar toda a pele E a sensação que eu tive não foi muito de refrescância, mas sim de pele limpa Na minha pele ele reagiu um pouco diferente do que promete Não senti aquele aspecto muito de pele hidratante, e sim de pele mate, seca mesmo Minha pele não é uma pele oleosa, é uma pele mais paranormal, amista Daí que a sensação foi bem perceptível quanto a essa textura de pele sequinha Bem, gostei do sabonete facial, ele limpa bem a pele Deu aquela sensação de limpeza, leveza, porém também de pele mais sequinha, opaca, na minha pele Não é a minha opção de sabonete facial que eu aplico, deixo e vou direto pra maquiagem Eu sinto a necessidade de aplicar o hidratante em seguida, ou o prime E aí sim, vem com a maquiagem, pelo aspecto que ele deixou na minha pele E agora, vou falar sobre a versão Make Out Antes de comentar sobre a minha experiência, desastrosa, aí vocês vão entender já já porquê Eu vou falar sobre a função dele Tem as letrinhas em azul, topozinho rosa É um sabonete transparente, tipo gel, como o anterior Só que a textura do demaquilante é mais encorpada Eu tô não me recordar da fragrância aqui, porque eu acho que é igual Não, não é igual não Tem uma fragrância bem gostosa também, eu gostei da fragrância dos dois Mas tem um toque mais refrescante E ele diz que é a removida de maquiagem 3 em 1, oil free E aqui vem informando que ele foi desenvolvido com duas tecnologias de última geração Que proporcionam a remoção da maquiagem rápida e eficiente Podendo ser usado de três maneiras práticas Primeira, demaquilante de banho, usar durante o banho Segundo, como demaquilante lavabo, usar lavando o rosto na pia Terceiro, demaquilante tradicional, usando com disco de algodão Foi reunida uma renovação em demaquilante facial oil free Que utiliza meio totalmente acoso, não pegajoso Para uma remoção de maquiagem pesada Onde o produto ao mesmo tempo em que remove a maquiagem Limpa o rosto e mantém o sensorial agradável De hidratação sem irritar a pele e sem deixar resíduos Vou mostrar aqui pra vocês quanto a textura É um pouco mais encorpado, ele não desce com tanta facilidade Aqui vem o modo de usar, mas eu não li com atenção nas primeiras vezes o qual eu usei Diz que é pra aplicar nas palmas das mãos úmidas Esfregar as mãos até formar espuma cremosa E aplicar no rosto na região da remoção da maquiagem Passo a passo no estilo Cleanse Oil, Cleanse Serum Que é a versão que eu uso E daí eu não tinha lido isso, não tinha puxado atenção nisso Eu não tinha nem percebido essa questão de utilizar no próprio algodão Mas enfim, eu estava usando como sabonete demaquilante normal no banho E daí que eu não estava vendo um resultado assim mirabolante Estava removendo ali, mas tipo, nada demais Daí um belo dia eu resolvi ler com atenção E vi esse modo de uso que me impressionou Porque até então eu não tinha visto um produto que é no estilo sabonete facial Mas que pode ser utilizado como um Cleanse Oil direto no rosto seco com a maquiagem Testei dessa forma e simplesmente adorei Foi tipo assim, arrependimento por ter gastado tanto produto Porque se vocês observarem, eu usei muito mais o demaquilante Que é esse aqui, do que o sabonete facial Talvez até pela quantidade que eu estava usando mais Para poder remover toda a maquiagem Quando na verdade ele não estava atuando tão bem E simplesmente me apaixonei e estou usando dessa forma desde então Com o rosto seco, assim, com a maquiagem Boto na mão, faço uma espuminha e taco no rosto Eu já percebi todas as vezes no qual eu testei Que há necessidade de aplicar um sabonete facial em seguida Porque dependendo da máscara, fica bem manchadinha Fica com bastante resíduo, não tira completamente Inclusive acontece com a minha versão da Biorek Eu nunca senti que remove a maquiagem completamente Ajuda, mas há necessidade de vir com uma limpeza em seguida Pode ser aplicando mais Ou um sabonete com outras funções como esse daqui Com algodão, como ele está informando aqui, eu nunca usei Confesso que eu não teria tanta vontade de utilizar dessa forma Porque assim, a mente já remete a sabonete facial, né Mas eu vou testar aqui pra gente ver como que vai ser a atuação dele Fiquei tão animada depois que eu comecei a testar dessa forma Que eu pensei, gente, seria um clean sincero, um baratinho do momento do Brasil Enfim, atua como? Ó, botei só um pouquinho aqui Tá vendo que ele não adere à pele? Porque a textura dele é bem grossinha Até que tá removendo bem a maquiagem Mas assim, vocês viram que demorou um pouquinho pra dele ir a pele? Gente, que esquisito Agora ele sumiu E tá demaquilando Gente, aqui a diferença Fala onde demaquilou Agora com esse eu já sinto um toque mais refrescante A pele tá grudando um pouquinho Como se pedisse pra lavar, obviamente Bem, muito interessante Mas eu acho que ainda prefiro tacando na pele Que é a forma com a qual eu tenho utilizado no momento Tô aqui no banheiro Vou pegar uma quantidade significativa suficiente Misturar na mão, fazer espuminha Ó, agora eu vou esfregar aqui no rosto Igual com esse óleo Esqueci de umedecer a mão Ai, eu tenho que fazer o negócio errado Meu Deus do céu Agora sim Vamos limpar isso aqui agora Secar aqui o rosto Ó, como eu disse Ainda sai um pouco de máscara Aqui ó A máscara ainda fica Até mais eu que sou uma pessoa que uso de 3 a 4 camadas Ai, que tem mesmo Mas no geral a pele fica bem limpa Esse aqui eu já não sinto a pele tão seca quanto o anterior Esse na minha pele já atuou melhor Tanto demaquilando, que é a sua função Quanto no aspecto geral Ele deixa a pele sequinha Mas ela fica com um toque macio Meio aveludado Assim é diferente Muito gostoso Gostei de ambos Pra mim foi uma grata surpresa Se tivesse que escolher uma opção sem dúvida Make out Me surpreendeu mais ainda Depois que eu usei corretamente Pelo menos pra mim funcionou melhor E é uma opção que eu gostei bastante e continuo usando Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero ter esclarecido todas as informações Se você já testou um desses produtinhos Comenta aqui embaixo Compartilha com a gente sua experiência Que é super importante saber a atração Não só na minha pele Como em outros tipos de pele Se gostou desse vídeo Não se esqueça Deixa aqui seu gostei Pra eu saber Se inscreva no canal E a gente se encontra no próximo vídeo Grande beijo Fiquem com Deus Obrigada pelo carinho Tchau, tchau